Ele sobreviveu à bomba atômica. Sim. Caraca, calma. Ele sobreviveu à bomba atômica? Eu acho que foi... Ah, foi uma bomba aí que explodiu o lugar que ele tava. E ele sobreviveu. Ele é cheio de queimadura. Entendi. Isso faz sentido. Eu vou pôr aqui pra vocês, então, guys. Vamos ver esse vídeo. Porque esse vídeo é incrível. Dead Pooh vs. Dead Pooh. Wait a minute. Você deve ser eu? Eu vou pôr aqui. Eu vou pôr para isso. Well, isso é complicado. Um, um momento, por favor. Oh, free hugs! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nada a ver. No way. Que morte roubada. No way. Nada a ver. Vamos ver essa parte, galera. É muito, muito, muito bom. Agora, o Deadpool e o Deadpool... Nossa, eu me iludi legal, porque eu achei que ia ser da hora. Esse é o real, galera. Eu acho que vocês me danojo. Sim. Ok. Perfecto. Kaila, sai daqui. Find another way out. Wait, is that you? The striker finally figured out how to shut you up. Wait. You don't have to do this. Maybe you do. What? Oi? Is that a robot? Eh... Eh... Mais ou menos, né? Eu acredito que ele é um robô, assim. Porque ele é meio que controlado, né? Tipo... Teacher. Eh, John. Coloca um 720. Ah, você não trava tanto, entendeu? E assim, tem a cor do efeito no vídeo. Quando os personagens abrem a boca, quando eles param de abrir a boca, o som da voz deles sai da boca. Mas como assim? Quando eles falam, mas não tá indo só pra mim. Você não tá escutando? Não, eu tô escutando, mas depois... É que o áudio tá atrasado, parece, né? É isso mesmo. É porque ele tá travando muito. Aí tem que colocar em 720. Ó... 10. Vê se... Vê se fica melhor. Vou colocar em 360 SP... É... P. Daí, tipo, eu vou dar uma voltadinha aqui. Melhorou? Melhorou? Melhorou. Tremendo. Tremendo na barra. Tremendo na barra. Talvez você faça. É. Esse é um bom lutado. Esse é um bom lutado. Ah! Coloca em cima! Eu posso ajudar, deixe-me atá-lo. Eu posso ajudar, deixe-me atá-lo, deixe-me atá-lo. Não, não, não. Ah, não, eu queria passar mais. Cadê? Você não é tão sangrento e, assim, é bem tenso a luta e eu até fiquei idiota. Não, eu acho que sangrento é porque não mostra tanto sangue em si, né? Eu acho que aquele vídeo nada a ver que a gente viu da luta dos dois, eu acho que tem um pouco mais de sangue. É que é mais, tipo, guys, essa parte que é da hora, a parte do dente sabe, mas só que... That's bad, that's bad, that's bad, that's bad. Você já assistiu o Esquadrão Suicida? Na verdade, eu assisti algumas... Você não colocou o bom de luta? Algumas... Algumas vezes? Algumas cenas, na verdade. É, mas é tão sangrento que faz eu nem querer assistir, mas até que é legal. Ah, mãe, então você vai assistir ou não? Guys, a gente viu sobre o Arrow e sobre... O Hawkeye? O Gavião Arqueiro e o Arrow? Não. 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 É porque eu também ia passar deles, então let's watch this one. O Wolverine também pode se recuperar? Oi? O Wolverine também pode se recuperar? Yes. É um dos poderes dele. Regenerar, né, na verdade. Aham. A gente não viu isso aqui? Não. 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 Então, eu acho que eu tinha que passar dois pra vocês. então mesmo. Era esse e o do Deadpool. Professor, eu lembro dessa ave aí da aula passada. Então eu passei? Não. Era outra luta. Ah. Eu sou diferente, então eu vou querer o Hawkeye. Na verdade, não, não é um jogo, não. Esse daqui é um... É um vídeo, é um canal que faz esse tipo de curta-metragem. É, mas é um pouco parecido com... Você está dizendo que ninguém reconhece você com essa coisa? É. Realmente. Eu estou me assustado pelo cara que está vestindo o azul. Ele é magenta. Eu não posso te ouvir. Está atrasado, professor. O azul é muito alto. O que? Está atrasado? Sim, está atrasado. O áudio. O áudio está atrasado, né? O que você quer dizer? Espera aí. Sabe por que está atrasado assim, teacher? É porque eu acho que deve... Ué, não está alto aqui, não. Baixo. A internet pode estar ruim. É. Vê se ainda está. Agora está bom. Você está dizendo que ninguém reconhece você com essa coisa? Agora melhorou. Realmente. Eu estou me assustado por um cara que está vestindo o azul. Ele é magenta. Eu não posso te ouvir. Você é azul. Deixe-me colocar as legendas. As subtítulos em português. Ah, não há português. Veja em inglês. Então, eu gostaria de deixar em inglês, mas só que como é uma kid class, talvez as crianças podem ficar meio... Não entender muito bem o que está sendo falado. Daí só para dar um apoio. Eu entendo um pouco. Deixe-me colocar as legendas. Deixe-me colocar as legendas. Deixe-me colocar as legendas. Não há português. Não há português. Não há português. Não há português. Deixe-me colocar o que está acontecendo. Oh, não há português. Peguei! Ah! Oh... Oh... Uh... Sigh... 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 You failed this city. Ah! Not even from here! Say uh... This was just... Sigh... 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 Hey guys, if you liked the video, please hit that subscribe button, follow us on our social media, and share the video with all your friends and family. If you want to find out how we decided the winner, hit the video on the upper left. This one, oh, I have never watched. É do mesmo canal, mas eu nunca assisti esse daqui. É o Winter Soldier com o Red Hood. Qual que é que... É que eu não... Eu falei que eu ia trazer, mas eu não trouxe, né? Eu já fiz uma aula, guys, que todo super-herói que a Marvel tem, a DC também tem, mas só que tipo... É... Os nomes são diferentes. Já percebeu? Tipo... Oi? E as roupas também. É, então... Tipo, mas o... O poder, entre aspas, é igual. Sabe? Aí... Esse Winter Soldier é aquele do... Do Capitão América, o Soldado Invernal, e esse Red Hood aqui é como se fosse o Capitão Invernal... O Soldado Invernal do... Tá descendo, né? O Superman... O Superman é... É a mesma Marvel, não? Super... É... É tipo a Supergirl, na verdade, né? Supergirl é... É a netta do Superman, não? Então, a Supergirl e a Miss Marvel, elas são bem parecidas. Tipo, parece o poder mesmo, entendeu? Uhum. A Supergirl não é neta do Superman, ela é a prima dele. Ah, ela é prima, sim. Qual que é o nome dela mesmo? Supergirl. Não, qual é o real nome? Real nome. Eu não sei não, acho que alguma coisa de... Tipo, o nome do Spider-Man... O Superman é... Clark Kent, sim? Oh, não, cara. Eu não sei. Algumas vezes o nome dele é Clark Kent, o Superman nome? É, do Superman é Clark Kent, mas da Supergirl eu não lembro, não. Entendeu. Então, galera... Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar essa. Vamos tentar. Me, te, te... No, eu acho que não tem. Não, eu acho que não tem. Vamos nessa. Vamos contar graças ao Samsung e a AT&T por... Samsung... I think it doesn't have. Desculpa. No way. No way. No way. Esse é em J.P. O William fala ali no chat, e a Supergirl é cara. O sobrenome, se eu não tiver louco, é Lêncio. Cara Lêncio. Isma Roque. Isma Roque. Superheroes. Let me see this one. It's here, guys. It's here, I think. Oh, that's great. The two jokers. The two jokers? Oh, the Wonder Woman versus Wolverine. Guys, which one do you want to see? Oh, that's another one to hear. But here, I think the... I think this one is good. I'm gonna put it here, okay, guys? I think it doesn't have... I don't know. Knighting and Red Hood. Let's try this one. Let me see where is the real fight. Where does it start? Starts here. It's a dude! Oops. I was a friggin' goddamn cyclist. Stupid vicious. No sense of humor. What a dick. They're beautiful. No one is allowed in Democera an announce. Especially men. Look, babe. Stay out of the way. You won't get hurt. Leave now. Or die. All right. Let's play a game called Just the Tips. For Hera! I didn't know she was fast. I'm gonna make her a lot of happy. That's how I play Just the Tips. Oh my gosh! Guys, dá pra ver... Dá pra ver tanto! Ah, eu não coloquei... Peraí, que eu não coloquei... Eu não coloquei a legenda. Sorry. Mas dá pra ver tanto que é mentira essa... Essas imagens aqui. É computador puro. But okay. No problem. Deixa eu... What? Eu acho que o Wolverine ganha. It's not English? What? Não, eu acho que o Wolverine ganha. Porque ele tem uma regeneração avançada. Isso que eu poderia dizer. É, isso que eu ia falar. Eu acho que a mulher... Eu acho que a mulher é maravilha que vence. Uhul! Ah, isso que eu goste de ver. Agora quero ver. Papaguinho. Eu acho que ela vai dar. Mas o Wolverine não tá muito parecido com o mesmo Wolverine. Tá meio muito... A fantasia, assim, dessa cena... Não é muito... Ah, não. Sim, eu acho que o filme não é o que parece. Mas o filme... Eu acho que não tá parecendo com o filme. Tá parecendo mais com o cartoon, né? É, mas... É bem sangrento isso. Olha... Olha o sangro no braço, nas colas. É ketchup. É tão cristalizador. É ketchup. É ketchup. E é computador, né? E é computador, né? Vocês sabem que é computador. A gente não é nada... É que é bem mentiroso mesmo. Ela dá um... Ela dá um soco nele e vaza dois litros de sangue do nariz do cara. Dois litros? Mas eu acho que o Wolverine... Olha lá o... Oh my gosh. Nossa, ele todo machucado na água do mar. Muito que delícia, hein? Imagina. Eu vou ficar com ele. Por que você não morrer? Eu tenho um esqueleto indestrutível. E eu vou te ouvir bem rápido. Boa, muito bom, ela é boa, não sabe que ela é boa ou não? Mulher maravilha ruim! Ai, mas você não viu? Eu não consegui! Oh meu Deus, isso é muito bom! Caraca, que ruta bem seguida! Churrascinha, churrasquinho de... churrasquinho de polverina. Eu sabia que Mulher Maravilha ia ganhar! Não é só... Guys, ó, eu nunca assisti Mas não é possível que ele volta do fogo E mata ela, porque daí vai ser muito mentiroso Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Olha como que é Ele tá machucado, Jesus This is impossible This is impossible, no way Ainda tem um minuto e meio, Tiki Ainda tem um minuto e meio, dá pra ele virar A luta ainda Ah, no way, come on Aí ele vai ser imortal mesmo Ah, no way Come on No way, this is so high É muita mentira Ah, no way This is impossible Apesar, guys O corpo não dá, não Não dá, não Tiki Boa Tiki Tiki Empate, né Ele já tá morto mesmo Então, é Se for parar pra ver Ele, tipo, no filme dele Ele sobrevive a uma bomba atômica Lá na China, né Então, tecnicamente O corpo dele, ele não Tipo, o corpo dele, ele não morre Ele derrete, né Tipo, ele vira Porque é ferro que tem no corpo dele O esqueleto dele virou titânio, né É de titânio É, então Tipo, ele não tem mais osso Igual a gente Tipo, ele tem titânio Ou não Ele tem osso também É só reconstruir a carne dele E pronto Ele já tá vivo de novo Sim, ó Já que tem um gato Com um gato É que nem espetinho Queimado de gato Humano That's great That's great Guys, aproveitar que a gente Eu não Eu criei algo diferente Eu acabei passando outra coisa Mas não tem problema Vamos jogar um joguinho? Vamos Let's go Deixa eu pegar o caderno? Let's go, let's go, let's go Oi? Deixa eu pegar o caderno? Não, esse joguinho é um É um Joga pelo celular Ou pelo computador Ok? Então Você vai lá no Google Kahoot.it Isso Vão lá no Google E escreve Kahoot.it Peraí Você escreve em Kahoot.it Ok, guys? Do jeitinho que eu coloquei Aqui no chat Kahoot.it Aí colocando lá no Google Vai pedir um Game Pin Vai pedir um número de Um número de De jogo, né? Esse número vai aparecer Aqui pra vocês Aqui Just a moment Antes que eu já coloque Pra vocês Heitor Fica tranquilo Essas imagens São tudo mentira É só É tudo cinema Entendeu? Tem a Na verdade Eu acredito, né? Não sei Mas tem coisa Coisa pior Na TV Então relaxa Relaxa Tudo mentira Tudo cinematográfico Cinematográfico Menos os que foram Baseados em 4 reais Eu não estou discutindo Eu não estou discutindo Heitor Seu áudio está fechado Bom, esse vídeo aí O Wolverine Quando ele morreu Todo sem corpo Ele ficou arregaçado Que eu nem consegui falar Durante o vídeo Então é que é muito mentiroso Então é que é muito mentiroso Não dá nem graça Porque imagina o cara Sai do fogo Volta pra matar a mulher E mata ainda Ah, não E eu sou Homem-Aranha Qual que é o fim? Até a fantasia É uma pira Eu acho que Meu supermercado É pra fazer isso Inversão Qual o nome do fim Vai colocar no Tite Se a mulher Maravilha Tiver Um soco No Wolverine Ele teria Já morrido Não Ele tem regeneração Ele não morre Ele regenerar A célula dele Regenera mais rápido Que o meu irmão Esse que é o poder dele Eu acho que O supermer Ganharia dele Foi muito roubado É igual Se jogar O Deadpool No sol E ele voltar Vivo Entendeu? Deadpool Ele não pode Ele não pode Ir no sol? Não Ele morre também Quer dizer Ele não morre Ele vai ficar sofrendo Ele no sol Infinitamente Ele não morre Mas por que Ah Tá Entendi É tão roubado Como tacar o Deadpool No sol É tipo É literalmente Vocês estão falando Literalmente Catar o Deadpool Jogar lá no sol Ah tá Eu achei que era Fazer ele tomar Um banho de sol O Deadpool O Deadpool Não pode ir na praia Senão ele morre Eu não entendi Foi nada É o seguinte O seguinte Let's play A Kahoot Vamos jogar um Kahoot Que é um pouquinho Fácil E vai fazer vocês Lembrarem do começo Do livro Por mais que vocês Estão no meio Do livro 1 No começo do livro 1 Vocês vão Entender essa matéria Então ó Esse que é o Game Pin Esse que é o número Do Google Ok Lembra Vai lá no Google Coloca Kahoot .in Kahoot .it E vai pedir um número O número que for pedir É esse número Que tá pedindo aqui na tela Ó 8 .16 .34 .39 Então repetindo mais uma vez Vai lá no Google Coloca Kahoot.it Lá no Google Vai pedir um número O número Heitor Conhece o Google? Heitor Como assim? Qual é o número? Eu já entrei Heitor Você conhece o Google? Sim Vai lá no Google Coloca Kahoot.it Que é o que eu coloquei Aqui no chat Você vai entrar no link Aí vai pedir um número Esse número Que for pedir É esse Que tá aparecendo aqui na tela Mas como é que eu vou sair Da aula Se eu não posso sair Da aula Porque se eu sair Da aula Eu não vou conseguir voltar Ué Você tem Você tem um celular É só você sair Ah tá Você tá falando Vamos no celular Google Meet E entrar pelo Google Vai continuar você Na chamada Mind blowing Olha Você tem um celular Então dá pra jogar Pelo celular Eu já tenho autoridade Pra ter celular Com oito anos Eu não sei se eu vou Estar pronunciando O seu nome certo É Chelsea É Chelsea É Chelsea Chelsea Que bem Qual que é o seu nome Chelsea Mas você quer ser chamada De Hinata É Coloquei no celular Eu vou Hinata Então Hinata Sim Pera aí Hinata é do Naruto Cadê a sala Da banda Boa do Naruto Yes I like Hinata Hinata I watched Naruto Eu já assisti Naruto Uma vez It's very 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 good Guys I don't know I have never Watched Sim Ó Heitor Mas não precisa Baixar o aplicativo Você vai lá No Google Ok Não é no Google Play É Google Ok Aí coloca lá Kahoot Aí você clica No primeiro link Você vai pra um site Um site roxinho Um site igualzinho Que tá aparecendo aqui Ó Vai pedir um número O número é esse daqui Guys É Tem 17 pessoas Tem 17 pessoas Na sala Peraí pessoal Vai entrar no meu sapato Mas Como é que eu vou em? Tá errado Clica no link aí ué Você não pesquisou No Google? Apareceu um monte De 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 pesquisas Clica em um link Da pesquisa Eu acho que ele já entrou Ali ó Eu não sei sobre o link Oi? Eu nunca sei sobre o link Olha que ele já entrou Eu vou te Ó Presta atenção aqui na tela Aqui ó Eu vou te ensinar Igualzinho o seu celular Tá vendo que tá o Google aqui? O que que tem que colocar no Google? O que que tem que colocar no Google? Não sabe né Heitor? Não prestou atenção Eu acabei de falar Vai lá no Google Coloca Kahoot Ponto It No Google E vai pesquisar Pesquisando Ó Eu vou colocar só Kahoot Que é o que normalmente aparece no celular Vamos ver Ó Pesquisando Você entra no primeiro No segundo link Ó Kahoot.it Play Kahoot Game pin Pin do jogo Eu acabei de fazer aqui Heitor Kahoot.it Olha aqui Olha aí no seu celular Ele entrou pra criar um jogo Eu acho Aqui não tá aparecendo igual A gente tá no mesmo Google A gente tá no mesmo Google Tite Eu acho que ele clicou pra criar um jogo Sim Guys Ó Se fosse Um joguinho Não é nem joguinho Se fosse algo Do mundo Se fosse TikTok Vocês iam aprender Então não é difícil É só olhar aqui Tá escrito Eu tô mostrando pra vocês Kahoot.com E Kahoot.it Tem o Kahoot.com E o Kahoot.it Você vai entrar no Kahoot.it Ô professor Aê Olha só Deu certo É esse o número aqui Ah pronto Agora todo mundo O meu irmão pode entrar também Por favor Quanto mais jogador entrar Pode entrar Quem quiser Eu entrei de novo Se o pai Se a mãe quiser jogar Com vocês Se o irmão quiser jogar Se o sobrinho quiser jogar Não tem problema não Agora o tempo adorou Já está Obrigada Cadê a sacra Eu vou passar Professor Eu Aqui Eu tô indo só Eu tô no telefone Da minha mãe Aí eu não tenho Computador Esses negócios Aí não dá pra entrar agora Tem algum problema? Não Não tem nenhum problema Na próxima aula Tenta pegar o celular Do seu pai Ou do seu irmão Pra você tentar jogar Com a gente também Tá Tá bom? Aqui tá falando Que precisa de apelido Então Apelido No caso Seria o seu nome É o jeito Que vai aparecer aqui Eu coloquei Sato Só vai rapidinho Heitor Pra gente poder jogar Guys Tem Tem 14 Tem 14 Pessoas no jogo E 17 Na aula A Marina Falou que não vai conseguir Participar Então Tecnicamente 16 Pessoas Não 15 É 15 É Então tá certo Falta mais duas Quem que saiu? Aê Aê Muito bom Vamos então Vamos jogar Vamos People This game This game is about classroom objects So 1, 2, 3 Number 1 What object is this? What object is this, guys? Pen, backpack, book or pencil case Lembrando que tem tempo, ok? Tem tempo pras perguntas Ok Quanto mais rápido você responder Mais pontos você vai ganhar, ok? Ok Deidara Não, hein Deidara, Sasuke, Naruto, Hinata Tá o elenco todo aqui Do Oh, let's go to the next question What object is this? Pencil, pencil case, pen or color pencil? 3, 2, 1 Zero Color pencil Eu não vou confundir com pencil Eu também Eu também Eu também Everybody Everybody Todo mundo errou, guys This is a little specific Color pencil É um pencil de colors Right? Oh, man Very good Very good Very good Verdadeiro ou falso? True or false? This is a pen True or false? Olha a pegadinha 3, 2, 1 It's true It's true Na verdade, não Tá errado Tá errado, guys Quem colocou falso é que acertou E quem colocou verdadeiro é que errou Porque na verdade Isso não é uma pena Isso daqui é um Pencil Um lápis Eu botei falso Mas ok Deidara is the first O que objeto é esse? Glue Pera Guys, eu tenho certeza que é o verde É o verde É o verde Paper Paper É nada É o Liquid Paper Liquid Paper Eu coloquei cola Quem colocou cola Não é cola, não Meu Deus Tá escrito Da frente Liquid Paper Misericórdia Se fosse farra-cobra Eu tinha mordido E morrido Ângelo América Essa é a prova Sua 39 Let's go What object Is this? What object Is this, guys? É o azul Falando a resposta Pros outros Ah, não Todo mundo acertou Você falou a resposta Todo mundo falou It's not just Guys, não é pra Pensa comigo Se você falar a resposta O outro vai passar Na sua frente Então não é tão bom Pra responder Deidara Is the first one True or false Verdadeiro ou false This is a mechanical pencil Guys, it's true or false Which one is the correct form? Three, two, one, zero It's true É verdade, guys Isso daqui é uma mechanical pencil Pra quem não lembra O que é mechanical pencil Mechanical pencil é Lap Lapizinha Lapizeira Very good Lapizeira É até meio estranho Se for traduzir Mechanical pencil É um lápis mecânico Nada a ver Nada a ver Por isso que eu falo, guys Tradução É bom Não é ruim Pode ser Pode ser algo bom Beleza Mas se você traduzir 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 Pode te confundir Porque o inglês É diferente do português O inglês é uma língua contextual E o português É uma língua literária Uma língua contextual Ó, o nome já diz Ó, pensa comigo Não é tão difícil entender Contextual Contextual Vem de Contexto Contexto É o que você entende Sobre o assunto Isso que é o contexto Vocês não estão entendendo O que eu tô falando A gente não tá falando de jogo Vocês estão entendendo O contexto da história Então o inglês É sempre assim Você vai entender O que tá falando Ou pelo que tá vindo antes Ou pelo que tá vindo depois E não necessariamente Pela palavra Então sempre Tente entender O caminhar da conversa Que daí você vai entender Por isso que é bom Participar dos conversations Guys Ok? Very good Very nice Let's go Vamos jogar Senão o Heitor Vai morrer Com um ataque cardíaco Let's go Let's go What object Is this People It's a scissors Very good Meu Deus Isso daí Eu não tinha aprendido Marker 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 seria outra coisa Marker é aquele que a gente usa na lousa Um marcador, né? Uma caneta marker Let is see Let's go Leaders Is the first Oh Lead Is the first What object Is this People Oh 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 my god Oh my god Agora colocaram que era líquido de papel. Super color. Super color, você é tipo o super bonder. Exatamente, é. É tipo o super bonder. E aí, tu deu dada a carinha. This is a notebook. True or false, guys? Não! Olha a pegadinha. 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 Vai. Pegadinha, depois que eu já tinha botado. Todo mundo. Ué, teacher, mas não é um notebook? Como assim tá errado? Guys, notebook não. É, então, na verdade, eles chamam o computador de, normalmente lá é laptop, entendeu? Ou computer mesmo, computador, entendeu? Eles não falam notebook, notebook exatamente. Ah, teacher, mas se eu... Notebook é livro. Oi? Notebook é caderno. Exatamente. Se você falar notebook lá, eles vão entender como caderno. Mas vamos supor que você tá conversando sobre informagem, tá conversando sobre computador, e você soltar o notebook lá, eles vão entender. Mas só que é mais normal como laptop e computer, né? Computer normal mesmo. Eu sabia. Eu sabia qual que era, só que eu marquei correndo. Ah, eu só falei. Coloquei no verdadeiro. É isso que é o da hora do jogo. É vocês não prestarem atenção e marcar o errado. Eu percebi depois que eu tinha marcado. Oh, let's go. Isabela is coming, Leda is the second, and Angelo is the first. What object is this, guys? 4, 3, 2, 1. Ai, errei. Ah, é. Mas não é teacher. Como assim não é chair? Eu ia colocar a desk. É desk. É uma escravania. É uma escravania. Exatamente. Eu vou explicar a diferença pra vocês. Aquela, é a cadeira que põe a escravania. Exatamente, ó. Chair, guys. Chair é só essa lá. Não só a cadeira. Quando você senta, exatamente. E desk, no caso, é quando tem esse bracinho aqui, ó. Essa mesinha. Então, o desk, na verdade, não é só isso daqui. Sabe aquelas escrivaninhas que ficam do lado da nossa cama quando a gente vai deitar? Eu não tenho. Eu tenho essa escrivaninha. Eu tenho uma... Eu tenho uma escrivaninha que eu coloco, tipo, ela tem três gavetas e ela, tipo, fica do lado da cama. Aí, normalmente, as pessoas colocam a água ali, colocam, sei lá, o celular, colocam remédio. Então, aquilo dali também... No conto da minha mãe e do meu pai tem uma escrivaninha. Então, é que, tipo assim, pra gente pode ser várias coisas. Por isso que eu tô querendo explicar pra vocês. Escrivaninha pode ser três coisas pra vocês poderem entender. Pode ser esse imóvelzinho que fica do lado da cama. Pode ser esse daqui que a gente tá vendo, que é tipo uma cadeira com um bracinho. Eu chamo de cadeira. Também. E também pode ser aquela como se fosse uma cômoda. Não é uma cômoda, mas é como se fosse uma cômoda. Sabe aquele que a gente coloca o computador? Coloca o computador e o teclado embaixo? Aquilo dali também é uma escrivaninha, entendeu? Então, escrivaninha é desk, right? Let's go, let's go. Ó, Leda is the first. Tá acirrado. Leda e Ângelo tá um trocante posição. Let's go. Onze de 18. What color is the color What is the color of the pencil? Guys, what is the color of the pencil? Não confunde a cor que tá escrita com a cor da opção. Ó, tem gente que marcou o amarelo escrito green, hein? Very good. Yellow. É uma pegadinha. É uma pegadinha. Pegadinha, very good. Não, Fiki, peraí, peraí, peraí. Fiki, antes de avançar. Amei, Fiki. Ótimo, ótimo. Mas isso é um lápis normal, não é um lápis de cor. O chico é a pegadinha. A cor do lápis. Então, na verdade, não, ó. Porque ele tava querendo saber a cor do lápis em si, tipo, a cor por fora, entendeu? Ah, mas... Não a corzinha... Do grafite. Tipo, é, não a corzinha, tipo, do grafite em si. Tipo, a cor predominante, tipo, olhando assim, pá, você vê que ele é amarelo, entendeu? Ah, então eu caí na pegadinha que não era pra ser uma pegadinha. Exatamente. Very good, very good. Eu perdi a gente perto e me lasquei. Logan roubado. What is the color of the highlighter? Tem gente que vai marcar errado de novo pela cor. Não, eu fiquei atrás daia. Não, não. Falei. Falei. That was very good, very good. Very nice. Ai, gente, eu quero uma pegadinha. Gente, o verde aqui, ó, tá escrito orange. E o azul tá escrito green, entendeu? É pra gente se confundir. Very good. Olha, it's the first one. Isabela is the third and Logan roubado is the fourth. True or false, guys? This backpack is pink. Which one is correct, people? Ó, cuidado com a pegadinha. Be careful of the joke. It's not a fall. People, come on. Look at this. This is not pink. Não é pink. Isso daqui não é pink. This is red. Come on. Tá corta, meu. Eu errei. Iker. Meio. Ah, aperta aí. Falso. What? O senhor percebeu que sempre nesses aí de verde eu falso. Eu acho que eu não vou pegadinha. Não, ó, porque, ó, a mochila é rosa. Aí, não. É falso. A mochila não é rosa. A mochila é... Alguém saiu. Alguém saiu. Só... O seu áudio tá aberto, Joana. What is the color of the eraser? Blue and pink, red and black, blue and black. Acertei. Red and blue. Meu Deus, eu tô vermelha. Eu tô em... Guys, eu acho, eu acho, não sei, que alguém aqui tem... Tem... Que é daltônico. Porque tão confundindo o vermelho com rosa já faz tempo, ó. Tem uma que tá... Verdade, já percebi. Let's go. Vamos ver. Ó, o Logan roubado is the third. Let's go, Isabela. Let's go, Isabela. What is the color of the ruler? Purple, 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 purple. Tchan, 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 tchan. Three, two, one, zero. Purple. Purple. Purple, people. Purple, people. That's great. That's great. That's great. Dessa vez não foi daltonismo, porque é daltonico o vermelho. Yes, 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 yes. First, Luiz, the first. Oh, very good. Oh, very good. That's great. That's great, guys. É isso aí. Very good. That was... Teacher, esse verdadeiro ou falso é muito troll. Porque normalmente o falso seria vermelho. Daí eu confundo às vezes. Ah, verdade. Caraca, nunca pensei nisso. O falso é vermelho. O verdadeiro é azul. É, aí você vai direto no vermelho. É verdade, porque quando tá escrita a cor, assim, ó, o yellow é blue, a placa é blue. Aí eu me confundo. Você clicou no yellow que tava escrito blue? Não. Não. Você tava bem bacana. Eu apertei no blue que tinha a placa amarela. Achando que era o blue. É. Muito bom. Muito bom. Vamos, vamos lá para o próximo. O que é a cor do papel do papel? Guys, o que é a cor? É blue, é colorful, é green ou orange? Two, three, one, two... Olha, não foram no green. Blue. Olha só, não foram no green. Foi impressionado. Ou evoluíram. Não, foi no green. Very good. Guys, ó, se for parar para ver aqui, os lápis que são colorful, né? O estojo em si, ele é orange e blue, mas a predominante é blue. Eu nem vi que tinha a laranja ali. O que é a cor do papel do papel? É purple, confia. Three, two, one... Caraca, colocaram um purple, guys. Vocês estão ruins de olho mesmo, hein? É o pink. Não, hoje que isso daqui é roxo. Eu confia. Eu acho que isso daqui é roxo. Então... Sejam audições. Eu falei brincando no purple, confiei, foram no purple. Eu confiei, foram no purple. All right, okay, people. Deixa eu ver se tem mais, eu acho que não. Now let's go to the podium. In the third position, Isabela. Very good. In the second position, Leda. And in the first, it's going to be Angelo. Very good, guys. Congratulations. Parabéns. Very good. Muito bom. Thank you. Very good. O Logan. Eu fiquei incesto. Very good. Oh my gosh, I'm kind of sleepy. Thank you, people. Thank you for this competition today. Já pode fechar o site aqui? Yes, 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 yes. Yes. Good day, teacher. Então, people, por hoje, a aula de hoje é isso, ok? Muito obrigado. Eu só não vou prometer, porque eu tô com muita coisa pra poder lembrar, então por isso que eu esqueci, me desculpa. Mas se vocês quiserem me lembrando durante a semana, ó, teacher, terça-feira que vem, super-heróis, lembra? Você falou, super-heróis. Aí eu vou trazer um slide diferente pra gente, beleza? Vou recontar um joguinho pra passar. Ok, teacher. Professor. Pode falar, Marina. Ah, é que o seu, é que o seu, Marina é o nome da sua mãe? Uhum. Ah, tá, que você tá pelo celular dela, né? E depois? Tem como eu entrar no joguinho? Então, agora não, porque a gente acabou, mas no próximo joguinho. Você pode jogar assim. Teacher. Oi? Look my, look my cat. Ah, that's very fluffy. É muito fofinho. Very beautiful. Very good. Very nice. Caraca. Olha, deu as duas últimas perguntas, no way, mas... That's very... Ela não respondeu as duas últimas perguntas e ainda ficou em terceiro. Ficou em segundo, né? Segundo, verdade. Very good. Em segundo. Caraca. Very good. Ela é boa. A Lida é boa. A Lida é boa. É questão de responder rápido e prestar atenção. Yes. Então, people, eu acho que por hoje é isso, ok? Thank you very much. Muito obrigado por hoje. Muito obrigado por terem participado da aula. E eu espero que na próxima aula a gente continue, ok? Ok. Não consigo te escutar. Ok. Professor, aquela luta lá, daquela mulher aí, do homem lá, tava mais velho que o meu iPhone 1. Então, bye, people, see you, have a nice week, and that's it. Muito obrigado por hoje, ok? Bye. Bye, bye. 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 Fica. Fica. Por que que não faz, tipo, um jogo que é bom pra aprender inglês, daí gravar uns vídeos e postar no YouTube sobre o jogo? Então, também dá, mas, tipo, a gente teria que criar o jogo, né? Ah, sim. Porque eu não conheço, sei lá, algum jogo que dá pra gente envolver em matéria, não sei. Carro, eu te daria. É. Fair, né? Tem que ser um jogo grátis, aí. What? Não, pior que não dá pra recomendar, porque a maioria dos jogos é pago, né? Tem esse detalhe. Yes, this is the bad part. Angelo, eu não tô te escutando, o seu microfone tá fechado, por isso. Bye, bye, teacher. Bye, bye, people. Bye, bye, teacher. Bye, bye, Sil. Eu tô olhando no chat, Angelo. Ah, é, what is here? Entendi, can you hear? Entendi, eu tava pensando, eu tava perguntando se eu tava te escutando. Here, é here. Escutar. É a mesma coisa que listen to. Bye, bye, Hector. Bye, bye, Sarah. Bye, bye, Marina. Bye, bye, Angelo. See you. Bye, bye. Bye, bye, teacher. Bye, bye, Marina. Bye, bye, Hector. See you. Bye, bye, teacher. Bye, bye, teacher. See you. Bye, bye, teacher. Thanks for watching this quest. Bye, bye. See you. If you didn't click, sorry, if you didn't click the like below, so please click the like below, subscribe to our channel, because we're going to have new videos, right? So thank you so much for watching. Bye, bye. See you and have a nice day, guys.